Eu quero o meu rosto coberto de nicho, coberto de bosta. Coisa boa, hein, Cleide? Você fica de mini saia sem calcinha. Vagabunda, Dalva! Ai, Dalva, como você bebe porra! A Cleide usa mini saia bem curtinha sem calcinha por baixo. Cleide, você usa... Vou entrar pro livro dos recordes. Vou bater o recorde mundial em dar a bunda. A Dalva é a maior chupa...